Música 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 É atrasada Tudo isso muito maior Você acompanha aqui Agora no canal MSTV A TV que chega até você A TV que não vai ajudar você mais ninguém E a família Segundo o sistema que eu saio aqui Na mira do crime É isso mesmo Mulher de Lussati começa a perder os bens, estão a entender? E a família, estão a entender? Fonte da mira do crime, vamos lá ver aqui a matéria completa já. O Serviço Nacional de Recuperação de Ativos SNRA, da Procuradoria-Geral da República, PGR, anunciou esta sexta-feira, 28, a apreensão de um SPA, construído com fundos públicos, e que era detido pela esposa do Major Lusati. De acordo com o comunicado, a apreensão, enquadra-se no âmbito do processo de investigação patrimonial 15-2021. Este é o segundo golpe que a família Lusati recebe, depois, de, na última semana, o chefe das finanças da banda musical da Presidência da República, Major Pedro Lusati, ser detido quando transportava duas malas carregadas com 10 milhões de dólares e 4 milhões de euros para os quais não justificou a posse e, alegadamente, procurava retirar do país. Na sequência investigativa, a Procuradoria-Geral da República, PGR, tornou público um processo crime em que estão envolvidos oficiais das Forças Armadas Angolanas afetos à Casa de Segurança do Presidente da República, por suspeita de cometimento dos crimes de peculato, retenção de moeda, associação criminosa e outros. Na segunda-feira, 24, foram exonerados seis oficiais generais da Presidência, entre os quais está o Tenente-General Ernesto Guerra Pires, do cargo de consultor do Ministro de Estado é, chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, e o Tenente-General Angelino Domingos Vieira, do cargo de secretário para o pessoal e quadros da Casa de Segurança do Presidente da República. Além destes dois, também o Tenente-General José Manuel Felipe Fernandes, secretário-geral da Casa de Segurança do Presidente da República, e o Tenente-General Francisco Cristóvão, diretor do Gabinete, do Ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, foram afastados dos cargos, de acordo com uma nota. O Tenente-General Paulo Maria Bravo da Costa, que era secretário para a Logística e Infraestruturas da Casa de Segurança do Presidente da República, e o Brigadeiro José Barroso Nicolau, antigo assistente principal da Secretaria para os Assuntos dos Órgãos de Inteligência e Segurança do Estado da Casa de Segurança do Presidente da República, foram também exonerados. Na última semana, João Lourenço exonerou Daniel Mingas Casimiro do cargo de diretor do Gabinete de Estudos Estratégicos da sua Casa de Segurança, o sétimo elemento deste órgão a ser exonerado. E, ah, família, agora, o Novo Jornal traz aqui outra notícia dizendo que a elite angolana é atrasada. Diferente das elites de alta qualidade, que perseguem e atuam em modelos que proporcionam a produção de riquezas para a sociedade, como é o caso da elite de Singapura, que ocupa a primeira posição, é a primeira posição num ranking que mede o valor das elites do mundo. A elite Quality Index, a elite angolana, é atrasada. Este relatório sobre a qualidade de elites foi produzido pela Universidade de St. St. Gallen, na Suíça, que contou com uma rede internacional das instituições parceiras. E o relatório vai já à sua segunda edição, tendo que, na primeira avaliada em 32 países, agora o estudo foi mais abrangente e analisou 150 países. Fonte, Novo Jornal. Vamos lá ver aqui a matéria completa. Os acordos foram assínados a 31 de maio de 1991, no Estoril, Portugal, pelo então Presidente da República, José Eduardo dos Santos, e o ex-líder da UNITA, Jonas Savimbi, na presença de representantes de países da Troika de Observadores, designadamente Portugal, Rússia e EUA com os acordos de Bisset se tinham ficado para trás 16 anos de confrontação militar e desentendimentos entre o governo e o, então movimento rebelde. Os angolanos tiveram, assim, a possibilidade de encarar o futuro com optimismo e confiança. No entanto, este otimismo foi desfeito, porque, pouco tempo depois, houve o reacender dos conflitos. 30 anos depois da assinatura dos Acordos de Paz, em Bissesse, Portugal, entre o governo angolano e a UNITA, chegamos definitivamente a acordo de que, no essencial, o esforço dos negociadores e dos respectivos mediadores caiu num saco roto. Na mesa das negociações, os atores esgrimiram todos os seus argumentos, com sucessivas consultas às respectivas direções partidárias. No fundo, é a estas que cabia delinear toda a estratégia de ser poder, de qualquer maneira. Nem mesmo Portugal, que promoveu os referidos acordos, desconfiava da hesitante falta de honestidade das partes, afinal, qualquer negociação onde só vale o plano a dificilmente traz a paz dura de ouro. Em 1991, a UNITA, na altura, militarmente superior, com incursões em todo o país, achava que tinha que negociar uma paz que desse apenas um empurrãozinho à sua superioridade e, deste modo, assumir o poder. Do outro lado, estava o MPLA que, diga-se, em nenhum momento, pelo menos oficialmente, reconheceu a sua inferioridade militar. No entanto, no capítulo negocial, fazia algumas concessões para atrair a UNITA, enquanto trabalhava afincadamente na correlação de forças. O partido de Jonas Savimbi não teve em conta essa astúcia e pensava que estava a negociar a imposição de força e que essa supremacia continuaria. Na parte dos promotores, esteve o então secretário de Estado dos Assuntos Externos e, cooperação, Durão Barroso. Contaram também com a observação dos Estados Unidos da América, que apoiavam o Jonas Savimbi, e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas o RSS, aliada do MPLA, cujo objetivo era ajudar os angolanos a pôr fim à guerra civil. No entanto, o facto de os acordos estabelecerem que o cessar-fogo devia ser inteiramente controlado pelo governo e pela UNITA, não ajudou a manter a paz. devido aos desentendimentos acirrados pelas potências mundiais. Além disso, tinha sido formada a Comissão Conjunta Político-Militar, CCPM, encarregue de supervisionar a implementação dos acordos, mas viria a falhar, e o país foi empurrado ao novo conflito armado. Acusações pelo leite derramado a guerra voltou ao país poucos dias depois das eleições legislativas e presidenciais, com a UNITA a alegar fraude. Nem mesmo, a segunda volta entre José Eduardo dos Santos e Jonas Malheiro Savimbi consolava o partido do Galo Negro. A Organização das Nações Unidas mostrou-se impotente de travar o conflito iminente. Esta incapacidade era visível na sua representante especial em Angola, Margareta Anstil, que teria dito peritoriamente à equipa da UNITA na CCPM que havia grandes irregularidades nas eleições de 29 e 30 de setembro de 1992, mas a ONU não tinha capacidade de mandá-las repetir. O representante desse partido na CCPM, Elias Salopeto Pena, partilhou com a imprensa as palavras de Anstil, mas esta disse ter sido incompreendida. Para o MPLA, a UNITA só obcece passear, porque já sabia que seria poder, e minimizou a capacidade das FAPLA, que pensava que estivessem muito fragilizadas, depois dos cubanos partirem, segundo a apreciação de Lopo de Nascimento. Já o partido do Galo Negro, escolheu no entulho dos acordos de Bicesse, o rompimento com a ordem antiga, do partido único, economia centralizada, instituindo-se, assim, o multipartidarismo. O ex-líder do também chamado Partido dos Maninhos, Isaías Samacuva, considerou que as eleições de 1992 não foram vistas como competição política, mas como um meio para eliminar outra... E a família, o vídeo deles foi esse, acho que eu já sabia o que fazer, se inscreva no canal, até as notificações para que o vídeo comentem, porque isso também é notícia, vocês não sabiam, então é partido de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família dos santos, para aprender a família, e a família salvar o continúa. Nosso contato é parceria, advogação e denúncia. Está na descrição nossa escrita, você só nota isso fará muito importante. É um vídeo, até o próximo vídeo, até o próximo vídeo. É até o próximo vídeo, até o próximo vídeo, até o próximo vídeo.